E aí galera que assiste o meu canal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal, que bom que você tá aí. Se você assistir só um pedacinho e gostar, já dá um like aí, deixa um like aí que você me ajuda bastante, tá bom? Obrigado pela força. É o amor! O amor está no ar. Onde, cacete? Por que que eu comecei com o Whindersson Nunes? Na verdade não era o Whindersson Nunes, era um filtro. A gente usa um filtro de aplicativo e fica na cara que você quiser. Esse tipo de filtro existe também no amor. O amor põe filtro nos olhos das pessoas. Olha o Marquito, enxerga o Kawan Raymond. O amor não é cego não. O amor tem filtro? Filtro que bebe água? Não. Não, filtro igual Snapchat. É o quê? Você olha uma coisa, olha uma pessoa. Meu nome é Gisele. E vê outra. Meu nome é Gisele. Tem muita gente que olha pra mim e me acha parecido com quem? Jim Carrey. Já é um filtrinho que a pessoa tem no olho. Outros me olham e falam... Você é filho, filho da... Não, você é filho de Silvio Santos, né? Olha o filtro que essa pessoa tem nos olhos. Ela me olha e vê quem? Tem gente que me acha lindo. Poucas, mas tem. Me acha um bonito, tiozão. Ai, como é bonito. Olha o filtro estragado que essa pessoa tem no olho. Outras, me acha o cão chupando manga. Cão chupando manga, alguém me chamou? Mas por que tem essa diferença entre uma pessoa olhar pra um cara, olhar pra uma mulher, achar bonito ou feio? É o amor. É o amor. Que veste comigo e derrota o meu coração. Pra que existe esses filtros dentro da gente? Os filtros do Snapchat no coração da gente. Pra que os casais possam se formar. É mulher bonita com cara feio. É homem feio com mulher bonita. É a mesma coisa, né? Tem mulher feia com cara bonito. E as migas morrem de inveja. E é claro que tem gente feia com gente feia. Ah, esses aí usam o filtro Hiper Mega Plus Super Power Filter Snapchat Lover. Esse filtro é o tubo. Qualquer um fica bonito. Tem alguns que vem até com filtro antipoluição. Antipoluição? O cara pode ter o bafo que for. Meu amigo, parece que o cara comeu é cocô. Mas quando ele fala pra mim, né? Bem pertinho. Meu amor, eu te amo. É lindo, gente. É romântico demais. É o filtro do amor. O cara tem o bafo que for. Parece uma privada. Mas você sente o cheirinho de rosa de avelã. Pensa bem, porque se não tivesse filtro de rosa de avelã no amor, olha só o que pode acontecer. Genivaldo, você peidou? O que você disse, meu bem? Peidou de novo? Rosas de avelã? Que cheiro tem rosas de avelã? Hey Siri, qual é o cheiro da rosa de avelã? Rosa de avelã tem cheiro de bosta. Peidou de novo? Esse filtro antipoluição do amor é muito importante. Porque o cara pode ter o maior chulé do mundo. A hora que ele tira a chuteira, rosas de avelã pelo ar são cocôs alados pelo quartzo. Mas a amada, ela sente o cheiro de rosas de avelã. De bosta. Gente, isso me lembra a história de dois pombinhos que se conheceram duas semanas e resolveram casar. Ela tinha um bafo terrível. Ele, o recordista mundial de chulé, na lua de mel, teve um diálogo. Diga, meu amor, diga o que quer me dizer. Eu tenho um segredo pra te contar. Já sei. Tu comeu minha meia. Às vezes o cara é mais feio que mandar mensagem pros outros no WhatsApp domingo de manhã. Chega a dar vergonha. Mas vergonha é que cartão de crédito recusado na fila do mercado. CPF na nota, senhora. Como que é, senhora? Passar com prástico? Prá, cima da fila, que o cartão da senhora foi recusado. Tá tomando o cu. Senhora, seu cartão. Ó, e tem cara feio. Tem cara feio, mas tem cara feio aqui. Tem uma sorte com mulher. Fala a verdade. Os amigos morrem tudo de inveja. Fala, mas o que esse cara tem? De quem você tá falando? De quem? Quem é que pega a mulher bonita? Quem? Aquele lá, ó. Aquele rapaz lá. Só pega a mulher bonita. Aquele lá de blusa amarela? Aquele lá, ó. Aquela loira gostosa, bonita lá, ó. Ah, rapaz, tô vendo não, doido. Qual que é? Onde, cacete? Aquele rapaz lá, ó. Que tá lambendo a própria essa morancelha. Gente, tem amiga que é de verdade e tenta ajudar a mostrar pra outra que o cara é feio. Miga, você precisa arranjar coisa melhor. Minha roupa? Não, não são essas roupas. Meu cabelo? Não é o... Não é o meu cabelo? Não, miga, não é seu cabelo. Ai, não me diga. É o Maurício. Oh, meu Deus, mas... Ele não é legal pra você, ele é feio. O Maurício é tão lindo, eu não admito que você fale assim dele. Ele é o príncipe da minha vida. Você está com inveja, você quer tomá-lo de mim. Odeio mulheres invejosas. Mas o legal é que o filtro do amor, ele desaparece com o tempo. Aí, a pessoa passa a enxergar a realidade. Conta as novidades. Amiga, nem te conto. Acredito que eu encontrei o Maurinho esse senhor faz uns seis anos que eu não via? Meu Deus do céu, tá horrível. Engortou, tá com espinha. Eu não tinha percebido que ele era vesgo. O homem feio veio me cumprimentar, eu fiz que nem conheci. Em seis anos, ele acabou. Tô bege. O cara não mudou nada, é o mesmo cara do mesmo jeito. O amor também tem os filhos que deixam o cara bem bobo. Manézão total. Tonto. Mané. Bobão. Mané. Tonto. O cabelo fica sem atitude até pra desligar um telefone. Eu gosto tanto de você. Você é tudo pra mim. Você é a princesa da minha vida. Eu te amo, eu te amo muito. Eu te amo, eu te amo. Você é a pessoa que mudou minha vida. Desliga você primeiro. Desliga você primeiro. Desliga você primeiro. Pode tá naquela melação, naquele amor total. Fez o barulhinho do WhatsApp. É que tá mandando mensagem do WhatsApp pra você nessa hora da madrugada. Gente, agora... Gente, agora o veneno pra qualquer amor é o Wi-Fi. O Wi-Fi está para o amor, assim como a coxinha da rodoviária está para a sua barriga. Vai dar merda. Pô, sensacional esse motel aqui, princesa. Meu amor, tira a foto minha do meu celular pra guardar esse momento. Ai, é lindo mesmo, amor. Comemorando 30 anos de casado. Amor, você já veio aqui nesse motel? Não, meu amor. É a primeira vez. Por quê? É porque o Wi-Fi conectou sozinho. Acabou! Acabou! Errou! Acabou! Acabou! Olha, se você gostou do vídeo, dá um like aqui, ó. Clica no like aí, tá? Clica aí. Vamos bater recorde de likes nesse vídeo aqui. E se você não se inscreveu no canal, tá vindo pela primeira vez, se inscreva aqui no meu canal. Não te custa nada. Minhas redes sociais estão todas aqui embaixo. E se você puder, lá no meu Facebook, compartilhar com todo mundo, com seus amigos que amam de verdade. Ou pra sua ex-namorada, ou pro seu ex-namorado. Compartilha lá. Obrigado, gente. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu! Música E aí Música Tchau, tchau. 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 Tchau.